Você tem um cachorrinho em casa que te morde sem parar ou morde tudo que vê pela frente Seu chinelo, sua mesa, sua cadeira, sua roupa, tudo que ele puder ele morde Você não pode nem brincar com ele porque ele já fica te mordendo E mamãe e papai, eu sei que isso é complicado demais E você não sabe o que fazer para ele parar de morder Como ajudá-lo para que ele morde somente o que ele precisa morder Porque assim ele precisa morder Isso é um instinto dos cães Nesse vídeo eu vou te explicar os motivos pelos quais seu cachorrinho adora morder Por que ele pode estar mordendo ainda mais suas mãos Que tem cachorrinhos que adoram morder as mãos do dono O que você pode estar fazendo de errado para ele estar te mordendo E o que fazer para seu cachorrinho morder somente o permitido Então bora lá com as dicas Como falei no início do vídeo, morder é um instinto natural dos cães Porque essa é uma forma deles se comunicarem Quando eles eram pequenininhos e estavam na matíla com os irmãos e a mãe A forma que eles se comunicam é mordendo, brincando, mordendo, como eles se comunicam Inclusive também é uma forma de correção das mães para os filhotes Então é normal eles querem morder Esse é um dos motivos Outro dos motivos são as questões fisiológicas O que que pode acontecer? Quando são filhotes ele na troca de dentes sente vontade de morder porque a gengiva coça Então ele quer morder e aí ele começa a fazer tudo o que vê pela frente Outro motivo pelo qual o seu cachorrinho pode estar mordendo as coisas e destruindo as coisas É por estresse, tédio e ansiedade Esses são os principais motivos pelos quais os cachorros morden as coisas Agora que você já sabe quais são os motivos Você precisa identificar o que pode estar acontecendo com o seu cachorro O que você vai fazer para o seu cachorro morder somente o permitido? O primeiro que tudo mamãe e papai Se o seu cachorrinho é alguém que gosta de morder as suas mãos Evite brincadeiras que envolvam as mãos Se você começa, deixa eu pegar aqui a pipitina Vem pipitina, vem mamãe Aqui pipitina, vem Por exemplo mamãe e papai Se você envolve brincadeiras de Ah, e assim, e assim, de colocar a mão E brincadeiras que envolvam as mãos Ele vai morder, porque para ele você está brincando E vai machucar Então se você envolve essas brincadeiras Pare agora mesmo E se ele te morder, o que você vai fazer? Você vai encerrar nesse momento a brincadeira Vai encerrar Vai falar um não bem forte e firme Vai falar não Mostrar que está doendo Assim como, au, au, está doendo, au E oferecer algo que ele possa morder Porque ele precisa morder, ok? Isso é no caso que seu cachorrinho adore te morder As mãos, os pés e a qualquer parte do corpo Porque sabemos que machuca mesmo sendo brincado Você vai fazer isso Outra coisa mamães e papais É que você precisa ter brinquedos Para que ele fique roendo De diferentes texturas E principalmente que sejam brinquedos bem resistentes Que ele consiga morder, morder, morder Você pode comprar esses brinquedos interativos Onde coloca dentro petiscos, né? Para que ele fique roendo aí Gastando energia Assim ele não vai ir a comer o seu sofá, né? A sua cadeira Se você pegar ele não flagra, né? Que ele está roendo um chinelo Uma meia Ou que você, já que for Você na hora Você vai falar um não Bem forte e firme Ele, as mãos e papais Entendem Pelo no seu tom de voz e no sua postura Então não adianta você gritar com o cachorro Não adianta você fazer escândalo Não adianta nada disso Porque ele não vai entender Ele só vai entender Pelo seu tom de voz e sua postura Por isso quando ele faz algo certo Você fala Ai, filhinho Porque ele sabe que é algo certo que ele está fazendo Então quando ele faz algo errado Você tem que mudar a sua postura e sua tom de voz Aí você vai oferecer algo que ele possa morder Então você vai falar Não, bem forte e firme E oferece algo que possa morder E recompensa Muito bem E assim vai Né, mamães e papais Então recapitulando Brinquedos são muito importantes Não envolvam brincadeiras que envolvam as mãos Faça exercício com seu cachorrinho Passeos, rutina de estramento Ensine os comandos básicos Que é no, né Por exemplo O primeiro comando que você precisa ensinar para seu cachorro O comando no Para que quando você fala no Ele não faça isso Isso é muito importante Se seu cachorrinho é desses que gosta de destruir o tapetinho higiênico Eu te recomendo trocar o tapete higiênico Por um outro sustrato Como por exemplo Um tapete lavável Que além de você poupar dinheiro Em tapetes higiênicos Ele não vai conseguir roer Não vai conseguir destruir É bem atrativo para eles Ou algum outro tipo de sanitario Que ele não consiga destruir Aplica essas dicas aí E depois me conta Como que seu filhote está E indo com essas mordidas Nos vemos no próximo vídeo Tchau